Em 2014, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação anunciou que o Brasil havia saído do mapa da fome. Já em 2022, por causa do abandono de uma política bem-sucedida de segurança alimentar, o país estava de volta a esse mapa, com 33 milhões de brasileiros passando fome. A prioridade máxima e ações concretas são a resposta do governo federal a essa calamidade para tirar o país do mapa da fome mais uma vez. Mas o ponto exato é como ampliar essa iniciativa para o mundo todo. Na presidência rotativa do G20, o Brasil propõe uma aliança global contra a fome e a pobreza para unir países e instituições no combate a esses problemas. Além de mobilizar recursos, a ideia é compartilhar experiências bem-sucedidas. E a mobilização da sociedade civil é muito importante. Meio descrente, você afirma, há anos que tentam acabar com a fome e não conseguem. Concordo, o problema é antigo, mas isso não quer dizer que não tem solução. Em 2023, 733 milhões de pessoas passaram fome no mundo, ou seja, um a cada 11 habitantes do planeta. Nesse mesmo ano, com a volta de políticas sociais eficazes, o Brasil conseguiu reduzir em 85% o número de pessoas em insegurança alimentar. Curioso, você me pergunta, como o Brasil conquistou esse resultado? A transferência de renda tem sido a nossa ação de combate à fome e à pobreza mais efetiva. Não à toa que mais de 80 países já pesquisaram sobre o Bolsa Família. De posse de um cartão, o beneficiário pode comprar alimentos sem intermediários. Impressionado, você quer saber o que mais o Brasil tem feito. O Cadastro Único é outro forte aliado. Ele funciona como um grande mapa das famílias de baixa renda, que por meio dele tem acesso a cerca de 38 programas sociais, incluindo o próprio Bolsa Família. O Cadastro Único também é uma política de referência para o mundo. Mas você deve estar achando que somente esses programas ganharam notoriedade. Que nada! Criado em 2013, o programa Cisternas garante acesso à água para consumo humano e produção de alimentos. Essa iniciativa do governo brasileiro, de inclusão social e produtiva, também recebeu diversas premiações internacionais. Com o Brasil na presidência do G20, essas experiências que temos aqui e outras boas ideias que estão dando certo ao redor do mundo, vão sendo compartilhadas e o combate à fome e à pobreza vira prioridade na agenda global. Afinal, promover a segurança alimentar é o mínimo para garantir uma existência digna a todo ser humano. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto